Olá, gente linda! Tudo bem com vocês, gente? Bom, comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja também tudo bem com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão chegando aqui no canal, que estão se inscrevendo, que são novos. Meus amores, meu muito obrigada, tá? Se sinta à vontade, porque esse canal também é de vocês. Gente, e vocês que já estão inscritos também, muito obrigada por comentar e compartilhar e dar o seu like no meu vídeo. Meus amores, meu muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, minha gente? Bom, meus amores, hoje eu vou fazer aqui pra vocês uma receitinha, meus amores, de uma carne assada deliciosa. Bom, é uma carne assada, né, gente? Bem simples, tá? Mas eu vou estar aqui passando pra vocês a receitinha. Olha só. Aqui, gente, eu tenho, ó, não sei se tá dando pra vocês ver direito. Ó, eu tenho, deixa eu botar aqui, pra ver se fica um pouquinho melhor. Ó, vamos lá. Ó, aqui eu tenho meio quilo, 600 gramas de colchão duro, tá? Eu, eu preferi assim, ó, minha mão tá limpa, tá, meus amores? Eu preferi assim, ela cortadinha em fatia. No mercado você pode comprar ela em pedaço, né, gente? Em peças ou, é, pedir pra, pro açougueiro lá fatiar. Eu preferi comprar já fatiado, né, que facilita bastante na hora da gente, não sei, no preparo, né, meus amores? Aí eu, eu comprei assim, ó, é, 600 gramas, tá? E, gente, eu vou, eu temperei ela no, no alho e esse temperinho aqui, ó, eu botei aqui esse temperinho, tá? Apesar que o temperinho já tem alho, mas eu coloquei aqui uns dois dentinhos de alho nela e coloquei vinagre, tá, meus amores? Coloquei vinagre e deixei aqui de molho um pouquinho e botei aqui uma folhinha de louro, que, gente, eu amo louro, eu boto louro em tudo quanto é coisa que eu faço, é feijão, tudo, carne e, meus amores, aqui também eu tenho, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu botar aqui a câmera, ó, eu tenho aqui, ó, pimenta calabresa, gente, eu amo pimenta calabresa, tá? E orégano. Se você não quiser colocar pimenta calabresa, não tem problema nenhum, você pode colocar cominho, é, outro tipo de tempero, tá? Mas eu gosto, na verdade, eu coloco só um pouquinho de pimenta calabresa, porque às vezes pra não ficar muito, só pra ficar aquela picância, né? Aí eu coloco um pouquinho da pimenta calabresa, um pouquinho do orégano, tá? É essa pimenta que eu uso, pimenta calabresa. Então, meus amores, vamos lá à receita. Como eu já falei pra vocês, eu já botei o alho, é, ó, botei alho, eu botei aquele temperinho aqui, ó, que já tem sal, né? Então, vamos lá, meus amores, pra nossa panela. Deixa eu pegar aqui, ó, azeite, tá? Eu vou colocar também azeite. Deixa eu virar aqui o nosso celular pra vocês, pro nosso fogão, tá, meus amores? Vou colocar aqui, vou colocar mais próximo possível pra tentar focar aqui em cima, né? Depois, daqui a pouco, que eu mostro pra vocês. Vou ligar meu fogo. Vou botar aqui, ó, um pouquinho do azeite, tá? Aí eu vou deixar enfeitar o azeite. Esse aqui tá melhorzinho pra vocês. Aí, meus amores, nosso azeite tá esquentando. Como a panela de pressão é alta, né, gente? Por mais que você esteja aí com um tripézinho, né, que fica bem mais alto, você encontra um pouco de dificuldade de mostrar dentro da panela, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, a nossa carne pra dourar, tá, meus amores? Coloco mais um pedaço, aí eu vou dourar ela todinha aqui, ó. Quando ela estiver bem douradinha, eu tiro, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando ela estiver bem douradinha, aí eu vou, eu vou, tiro e termino de dourar as outras, ó, só tá ali, ó. Então, vamos lá? Olha aí, meus amores, tá vendo? Ela ficando seladinha, aí agora eu vou retirar, tá? Pra gente continuar o processo. Quando ela estiver bem seladinha assim, ó, volta. Então, meus amores, continuando aqui o processo, tá? Porque eu tirei, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, eu selei ela, ela fica assim, tá? Eu soltou, na verdade, é... Como é que é o nome, meu Deus? Primeiro, quando a gente vai assar uma carne, o que a gente faz? Primeiro, a gente deixa ela ali na panela, corando, né, meus amores? Você faz isso com a peça, você pode fazer isso com a peça, você pode fazer isso com... já cortadinho também, como eu tô fazendo aqui, tá? Olha aí, meus amores, ela tá pegando aqui já corando, tá? É... pra depois vir o processo onde eu vou botar ela pra assar na pressão, tá, gente? Olha aí, meus amores. Agora, gente, eu vou colocar o resto do esquempeiro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu vou colocar, meus amores. Um pouquinho da pimenta calabresa que eu tinha falado pra vocês, tá? Se vocês for fazer com a pimenta calabresa, a gente coloca só um pouquinho, tá? Porque isso aqui é pimenta, tá? De caso, vocês for usar a pimenta calabresa. Ó. Eu vou colocar, ó, gente, só esse aqui, ó. Só um pouquinho, só pra dar uma picânciazinha na nossa carne. Vou colocar esse aqui de orégano, porque, meus amores, eu amo orégano, tá? Se você não quiser, não precisa colocar, tá? Tá? Agora, gente linda, eu vou colocar, ó, esse pão marola, tá? Vou colocar umas três colherzinhas. Se você não quiser também colocar o pão marola, vocês podem deixar ela sem tanto tomate nenhum, tá? Pra ficar, tipo, aquela cor madeira, né? Aquele molho madeira. Eu já fiz, ó, essa carne assada com molho madeira. É muito bom, tá? Só porque eu quero essa carninha com uma cozinha. E aqui, meu também, deixa eu baixar esse fogo aqui. Aqui, ó, eu tenho, é, uma cenoura, tá? Eu lavei, escarquei e vou botar, porque, gente, fica uma delícia a carne assada com cenoura, tá? Se caso vocês comprarem a peça da carne, vocês podem estar furando a carne, colocando ao meio. Ou então, se vocês não quisessem não, você pode estar colocando linguiça calabresa, tá? Agora, meus amores, eu vou colocar essa aqui de água e vou colocar na pressão, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Hum, meus amores, vocês precisam ver o cheiro que tá essa carne. Muito cheiroso, o colchão duro com aquela, aquela bordinha de gordura. Gente, dá todo sabor. Na carne assada. Olha aí, meus amores, deixa eu suspender um pouquinho a câmera pra vocês verem, tá? Como é que ela, que eu vou botar ela na pressão, ó. Eu vou botar ela assim na pressão, tá? Ela vai ficar na pressão aí uns... Gente, eu acho que uns 20 minutinhos só. Olha aí, meus amores, prontinha, ó. Viu? Prontinha, tá assadinha, meus amores. Agora eu vou pôr ali no prato pra vocês verem melhor, tá? Um momentinho. Olha aí, meus amores. Deixa eu pegar aqui, ó. Da panela, ó. Pra vocês verem. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó. Ó. Olha aí, meus amores, como fica, deliciosa, ó. Com cenoura. Fica muito, muito bom. Essa cenoura aqui, nossa, é maravilhosa. Deixa eu botar aqui um cardinho, meus amores, pra vocês verem. Deixa eu chegar bem mais pra perto, ó. Olha aí, meus amores. Aí eu botei um brocolizinho só pra enfeitar. Olha só como é que ela fica, viu? Molinha, molinha, meus amores, ó. Nossa, gente, eu tô com água na boca. Meus amores, faz aí pra vocês, tá? Aí faz aquele arrozinho, aquele feijão maravilhoso. Uma farofinha, gente. Hum! É tudo de bom, meus amores. É uma delícia. Ó, cenoura. Molinha, molinha. Gente, essa carne, como eu já falei pra vocês, é coxão duro, tá? Coxão duro. Você pode tá fazendo também com largato, tá? Fica muito bom. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receitinha maravilhosa que eu tô trazendo aqui pra vocês. no canal. Logo, logo, gente, vai vir mais receitinhas, tá? Aqui pro canal. E se vocês gostaram, meus amores, faça comentário embaixo. Compartilhe o vídeo, tá? Meus amores, indica aí esse vídeo pra pessoas que adoram aprender receitinhas, tá? Pessoas que curtem esse tipo de canal, né, meus amores? Como vocês viram aí, o meu canal não é só voltado só pra receita. É voltado pra vlogs, né, faxina. O meu dia a dia, né, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa receitinha maravilhosa. Faz aí no final de semana, tá? Pra aquele almoço especial de domingo. Pra sua visita. Meus amores, é tudo de bom. É uma delícia. Você só precisa ir fazer um arroz, um feijãozinho, meus amores. Aquela farofinha e aquela salada. Hum, fica tudo de bom. Tá, gente? Olha aqui como é que ela fica na panela, ó. Aqui tá um pouquinho escuro, ó. Acho que fica perfeito, meus amores. Perfeito, ó. E vocês viram que ela fica bem molinha, né? Ó. Delícia, gente. Delícia. Pode fazer aí, tá? E depois faça aqui o comentário embaixo. No vídeo. Então, é isso, minha gente linda. Tchau. Fica com Deus. Ah, se inscreva no canal. Vocês que não são inscritos. Tá, gente? E é isso, meus amores. Fica com Deus. Beijo da Francis. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.